Fala galera, boas-vindas a mais um gameplay de Senhor dos Anéis aqui no canal, vambora. E o papo de sempre, deixa um joinha, compartilha, comenta, confere o apoia-se e o podcast Fins 3 Mágicas. Olha lá, já vamos direto pra mesa, que delícia. Bora. Bilbo. Clube Torment, são as próximas considerações aqui. É, Easy Bilbo. Ah, eles não tinham espelho aquele Bilbo no... Deficit passado. Não me lembro de dizer... Não me lembro de dizer... Roletar Club é sonhar demais, né? Nunca vai acontecer. Meneodor. Hum, Meneodor com Bilbo é muito bom, mas acho que pegar Smite aqui. Adem... Matinho. E aí... E aí... E aí... Pelargir, bom PEC. Ah, isso aqui é constantemente medíocre. Isso aqui pode ser bom, pode não ser. Então, deixa eu pegar enxame aqui. Nossa, Halipelarger, que é isso? O Gift também. Nossa. 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 É muito tarde pra uma Vanguarda. Tem um Ent também. não sei se tem alguma coisa que eu ia te querer se eu achar que vir oh the heart's yet to be broken as we burn and have a few you o ar em não e talvez e o ronde pode ser legal se eu tinha uns ralho e e e aí 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 e melhor um pouco navigator e aí e aí e aí e aí e aí eu procurei em outros corpos encontrar você procurei um motivo e aí 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 Não, sim, com certeza Você começar com uma carta de uma cor Mas aqui, putz Mil banners melhoram em comum, saca Mas é A questão do draft é essa Poder versus flexibilidade, saca O bagulho repete Repete de novo, de novo, de novo E aí 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 Jesus cticamente Brutal E o Samambaio Dreadful Nossa Só que vai ser melhor Que a soma do Sino efeito de Sânico Que fala Uma cópia da medicina enfeitiçante Não dá pra usar Eu quero mais uma carta Tem um olifante Não pode usar Biu e Bilbo Biu e Bilbo Strikes Back Parte 2 Biu e Bilbo e Bilbo Biu e Bilbo O Eder Não tem essa de mesa Do Gold Platielo Essa é a fita A mesa é uma só Pro Premium E uma pro melhor de 3 Tipo É uma mesma melhor de 3 Uma mesma melhor de 1 A mesma melhor de 1 Mistura todos os ranks Não é Não é dividido Por isso que você termina Com os decks mais fortes Na MD1 Porque você tá com mais gente Que não sabe o que tá fazendo Na mesa Os drafts da melhor de 1 São constantemente mais fáceis Que o da MD3 Por causa disso Ai 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 Tem coisa moda Show Esses Drop 2 No turno 3 É o fim da picada Ok E aí E aí Obrigado. 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 Eu acho que eu... Eu podia ter tomado o dano do Bin... Do Gingling aqui... Guardado esse... Esse DCIV pra tipo... Comer uma criatura de fato e não só... Salvar três de vida. Fiquei com medo do... Cavalo... Da Race... Mas é, esse um não vai atacar... Obrigado. 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 Por que essa pessoa não fez cavalo e botou, sabe, botou o Teodem com o cavalo? Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 né Ué, o Rondietona Obrigada. Radagast ou marrom, esse é pesado. Vou pegar um sutil nesse puto aqui. Posso atacar primeiro também antes de dar o suiting, vai mudar alguma coisa ou não? Não. 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 Chime de Moria Fazer a medicina aqui não é o ideal, mas é o que está tendo A gente passa com Galea Navegador Velho Salgueiro Homem, sai fora Legos Glória Nossa Tem também o bimbo A gente passa com o bimbo Ai, ai, ai Tem também o bimbo Ah, não Oh Problema Nossa Tchau 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 E aí, dá pra achar um Dread for the Storm Talvez ganha É, agora deixando todo esse mano aberto aí Eu acho que é difícil, hein E aí É, rodamos Mesmo que eu achasse o Dread for aqui, a Food salvava Hum, vamos ter uma finalíssima, então Lightcraft mesmo É, rodamos Vamos dar um Bilbo aqui Hum, Goblin serve Chame de Moria, legal também É, rodamos Cortar o Ramp aqui Deixa eu começar a lutear no próximo turno Não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não Ai, 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 ai Onde E aí Ah não Tá falando sério Ah se eu tomei um Stern's Cold Agora eu tomo Ent e perdi Tem que ir com Goblin no nível 3 Ah é só não tomo Ent e perdi Ah se eu tomei velho F*** Stupid Sexy Legolas Ai Bilbo carrega nós Essa Divination Plus aqui Uh lá lá Não é letal esse Dreadful Tem duas Food ali também Tem que ir com um pouco de paciência Mas eu quero esse Dreadful Só de não ter comprado Dent e se eu tomei Dent e se eu tomei Tchau 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 Ah, não, velho, fala sério Nossa, eu não acredito, era só não bloquear Ah, eu não acredito, velho Eu não acredito Puta merda Ah, eu não acredito Ai, por que eu contei que eu tinha seis manos e ia fazer os dois, velho? Ah, que era muito melhor ter batido com a Eoretto e tirado o Legolas Nossa, quantos erros eu já fiz nesse jogo, meu Deus Nossa, quantos erros, certo? Nossa, quantos erros eu já fiz? Nossa, quantos erros eu já fiz? Michaela Vai, Yorette, carrega nós. Não revive. Clothes her cover in the eye of the beholder. Amar fishna, out of water. Vai, Yorette, carrega nós. Amar fishna, farrega nós. Amar fishna, farrega nós. Não smells. Amar fishna, farrega nós. Amar fishna, farrega nós. Se você acha que isso é terminado, então você está em seu lugar. Se você acha que isso é terminado, então você está em seu lugar. Se você acha que isso é um 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 lugar. Mesmo que isso é um lugar. Se você acha que isso é um lugar. Se você acha que isso é um lugar. Não é uma coisa que isso é estar em seu lugar. Duas Lichcraft é demais, hein, mas foi. Healers for the win. Valeu, galera, que eu assisti. E até a próxima.